Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrinha Com pedrinhas, com pedrinhas de lignante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama só de terra Dentro dele, dentro dele mora aqui Que roubou, que roubou meu coração Seu roubou, seu roubou, seu coração Eu mandava, eu mandava, eu mandava Seu roubou, seu roubou, seu coração Eu mandava, eu mandava, eu mandava Seu roubou, seu coração Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrinha Com pedrinhas, com pedrinhas de lignante Para o meu, para o meu amor passar Estou me toute su Midwest faut est στη França Seja ruro Pan Rider Em quinta highest Nano Eu mandava, eu mandava, eu mandava, eu mandava Eu mandava, eu mandava, eu mandava, eu mandava Eu mandava, eu mandava, eu mandava, eu mandava A CIDADE NO BRASIL